Esse é o som da banda Zalayo Dami. Boa noite, rapaziada. Obrigado pela apresentação de vocês aqui no Radar desta quinta-feira. Vocês são lá de Santo Antônio de Paula. São Francisco de Paula. Legal. Quantas horas de Porto Alegre? Acho que a gente gostou. Duas horas. E como é que é a cena lá musical, cara? Tem alguns bares que vocês se apresentam já por lá? Tem, tem bar lá. A cena é uma coisa assim, eu tô na música em São Francisco desde 98. Então a gente vem fazendo um trabalho, né? Crescendo e tentando... Mas a Zalayo Dami é um trabalho recente, cara. A gente tá tocando desde outubro do ano passado, gravando o nosso EP, agora em dezembro. E a gente tá iniciando o projeto aí. E o EP já tá disponível? Vocês vendem nos shows? A gente tá com o EP liberado no SoundCloud, né? Quantas músicas? São seis músicas. É uma introdução e cinco músicas, né? Legal. E cada música fala um pouco da característica da banda, essa mistura sonora, né? Que cada um traz. A capinha tá liberada também na nossa página do Face, quem quiser imprimir, fazer o seu próprio EP em casa, né? Que por enquanto a gente não tá com muitos discos, né? Por questão de custos. Claro. Mas o pessoal já pode daí ouvir o som pra pegar aquilo, né? Claro, vai conhecendo e a gente tá encaminhando outras músicas aí pra tentar fechar um disco. Cara, e a música de vocês aí tem uma base forte no reggae, mas tem outros estilos. E você usa também bastante elementos eletrônicos, né? Nas gravações, né? É, cara. Essa coisa do eletrônico veio do estúdio, né? A gente de tanto trabalhar no estúdio ali, começou a descobrir um pouco essa mistura. E daí com o orgânico, assim, a gente achou que deu uma coisa atual pro som, né? Mas aqui você tá usando alguma coisa de efeitos aqui na voz, delay no computador também? Isso, a gente trabalha com delay na voz, né? Que é uma coisa bem tradicional do dub, e aí eu tô misturando baixo com sintetizadores ali, fazendo uma... As composições já foram criadas até nesse clima, assim, nesse formato com eletrônicos e tudo mais. Na verdade, o Tiroi fez as músicas, já tinha várias músicas, e a gente fez uma espécie de releitura, né? Montando uma coisa em cima de um trabalho que já tava em andamento. Legal. E o álbum cheio de vocês pretende lançar? Quando tem uma previsão? Cara, a gente tem ideia de lançar esse ano ainda um disco completo, assim, né? Com as músicas que já estão no EP e mais algumas outras coisas. E videoclipe também já estão produzindo alguma coisa? A gente não chegou a gravar, mas a gente tá com ideias, né? Planos, tentando formar parcerias lá, tem o pessoal que trabalha com a Sábia. Cara, e na parte da composição, o que que inspira vocês aí a escrever? Qual é o sentimento que tem que botar pra fora? Cara, acho que eu vou passar pro Tiroi, que é quem faz as letras. A questão das letras, ela vem do fundamento, pela questão desse cristão Rastafari. Então a gente, cada um tem um pensamento, uma ideia, cada um tem uma cultura, mas eu juntei tudo isso. E a gente especifica muito a questão da fé entre as pessoas, a questão do amor, o respeito que as pessoas precisam ouvir. E a gente vai fazendo assim a ideia. A inspiração é tentar tocar a pessoa, fazer ela sentir a questão de amar e respeitar o próximo. Muita coisa que a gente não vê mais, né? As pessoas têm muito preconceito, muito racismo, muita discriminação pela questão da pessoa ser vestida, pela questão da pessoa ser. Do jeito que cada um é. Cada um tem um estilo, mas cada um tem só o sabedoria e o seu conhecimento. Quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa quinta-feira. Nós que agradecemos. E vamos curtir mais um som pra finalizar essa participação de vocês. Vamos nessa então. Zalai o dub. Eu aceitei o convite. 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 E eu aceitei o conflito E eu aceitei o conflito Eu sonhei 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 o conflito Eu aceitei o conflito Eu sonhei 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 o conflito Era isso, então. O Radar desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, para curtir mais um Radar. Lembrando que esse programa é reprisado às duas da manhã. Mais um toquezinho cultural para finalizar o programa de hoje. Hoje, amanhã, a cantora francesa Messia aprende do show Tropiquês no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre, amanhã às nove horas da noite. A artista fez parte de uma banda de rock 100% feminina até 2009. Em seu novo trabalho, ela deixou um pouco de lado sua influência roqueira, limitando apenas em uma faixa desse novo disco. De resto, Tropiquê mistura harmonias locais, piano e instrumentos virtuais. Para finalizar o Radar de hoje, a gente curte a música da francesa Messia. Valeu? Até mais!